Olá, senhor vejeiro! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre malte diastático. Bem-vindos ao canal Misturando! O malte diastático, ele é um malte de uso específico, que como o próprio nome diz, a função dele é conferir uma carga de enzimas na mostura. Para que você vai usar isso? Quando você faz uma cerveja que o Gritz tem uma quantidade muito elevada de maltes especiais, de maltes sem enzimas, é bacana você fazer uma dosagem de malte diastático. Uma outra função muito bacana do malte diastático, que é muito legal ter sempre ele aí de reserva, é quando por um acaso você está lá fazendo a sua mostura, controlando a sua temperatura, e por um acaso o fogo ficou ligado no tempo, você deixou passada a temperatura, ficou ali preocupado de ter perdido as enzimas, faz lá o teste do iodo e nunca ele vira, nunca ele passa a dar negativo. O que você faz? Você pode ir lá e colocar um pouco de malte diastático, que você consegue recuperar essas enzimas. Então ele é um malte de função específica para aumentar a carga de enzimas. É um malte de coloração bem clara, que não vai interferir em nada em sabor e aroma, não tem função nenhuma de sabor e aroma. A função dele é mesmo só de conferir carga enzimática para a mostura. Em relação à cor, como eu falei, ele é bem claro, ele vai variar de 2 a 3 EBCs, só é muito clarinho, e o seu uso máximo é de 100%, mas aqui com muita cautela. Por que ele tem o uso máximo de 100%? Porque o que define a porcentagem de uso do malte é a carga enzimática, a capacidade dele de converter os amidos em açúcares. E ele é um malte diastático, ele é um malte quase que puramente só enzima. Isso não quer dizer que você vai usar ele 100%, ele não tem nada de sabor e aroma, não tem função para fazer cerveja só com ele, beleza? Não existe nenhum estilo específico para você usar o malte diastático. Você pode usar ele em qualquer mostura que você precise de mais enzimas, tanto as que levam alta carga de maltes especiais, quanto aquelas que você desconfia de ter perdido a temperatura, de ter inativado as enzimas antes da hora. Você pode baixar a temperatura com um pouco de água fria e dosar uma carga de malte diastático moído. Ele é um malte específico, então não há substitutos, a função dele é muito específica e você não deve ter muita dificuldade de encontrar ele aí na sua beer shop. Só você falar que quer um malte diastático, eles vão te recomendar o malte certo da malteria ideal, que cada uma trabalha lá, você encontra ele com certa facilidade, beleza? É isso aí, cervejeiro! Mais um vídeo hoje falando aqui de malte específico, malte diastático. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de curtir e compartilhar, ajuda muito a gente, estimula a gente a fazer cada vez mais vídeos para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!